Deixe o like senão sua bunda não será perdoada Sei que você vai querer ser Rumo a de nós Wings Quando damos nossas mãos Se tornamos poderosas É não sei o que lá Invencíveis Puta merda você é zoeiro mesmo Fala aí galera Aqui é o Loa Gamer E estou aqui para mais um vídeo de Skywars Você viu mano Que eu estou no Wings no começo do vídeo Você é louco mano Nem eu acreditei que eu fiz essa burrada O que eu fui fazer da minha vida Jesus Mas então é isso né Bora lá para as partidas de Skywars Que nós ganhamos mais e eu nem sei quem está no servidor E bora Mas então galera Voltei aí né Servidor mais vazio que minha avó cara É verdade Quer dizer Às vezes não Nossa beleza né Bora quebrar esse baúzinho aqui Eu só vou quebrar baú mesmo Porque Só tem o carinha mesmo Certamente que sim Ah mano Fala sério Peguei o biscoitão Agora você vai ferrar na minha mão JC Tá Tá fudido Borel Hoje eu vou fuder aquele JC Tu vai ver Ele tá fudido Borel Você vai ver Tá fudido Você vai Você vai penar na minha mão Não quero nem saber Foda-se mesmo Pode vir Vem 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 logo Seja homem Eu não suporto mais o que estão fazendo Peraí Meu Deus Peraí Ah não Ganhei já Nossa Que bosta É Realmente Mas então bora pra próxima partida Que Essa foi sem graça Então bora lá Tá né Então deixa esse mapa aqui Começar logo Né mano Porque Ai meu Deus Olha o bagulho bugando Olha que bug delícia Cara Você parece burro Você é louco Até eu quero um bug desse Tá olhando o que Nunca viu não Ah X por aqui Ô Vacilão Vacilão Tá vamos logo Ai Vamos logo Que aqui nós Que nós é mito Né Vai mitar Só que não Eu não sei E Então Tá bora lá Beleza Pegar Pegar isso aqui Isso aqui Tá Isso aqui Nós coloca Nós estamos Nós estamos Bem pobre Cara Caraca velho Eu não achei Quem te perguntou E ainda Ficou Me atrapalhando Aqui Meu Deus Ah mano Tô ficando com raiva Aqui já Fala sério Beleza Né Então Ok Bora lá Colocar esses bloquinhos Aqui né Que nós é agilidade Tá cara Você tá bugado Eu não sei Eu não sei Tá bugadinho Tá bugadinho Né mano Tá bugadinho Se tiver bugadinho Cara Eu agradeço Meu Deus Ó o rasque 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 Isso Obrigado Se tivesse um pouquinho Menos Eu agradecia Mas Foda-se Tá né Voltei Né Porque Mas porra Eu não consigo Cara Eu não consigo Porra Pelo amor de Eu não consigo Pelo menos Não sei Né cara Pelo menos Eu consegui Ah Pelo menos Eu podia Conseguir Pelo menos Uns itens Né cara Porque Eu não consigo Mano Toda hora Que Toda hora Que Eu quero gravar Um vídeo Não dá Véi Tô que Tô aqui Nesse mapa Xalanaz Aqui Eu sei Que Eu não sei Então Bora logo Lá É Vou Pegar Essas Melancia Esse cara Mais engraçado Essas Melancia Bem gostosa Aqui Porque Aqui Nós é Body Beater Se você Acha Que Nós é Nós é Ah Foda-se 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 Meu Deus Não Eu não quero Morrer Não Não quero Morrer Eu sou jovem Demais Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Não No bife Não No bife Não No bife Eu não deixo 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 Você vai perder Você vai perder Eu tô falando Você vai Nunca mais jogar Minecraft Na tua vida Eu Filha da puta Desculpe Vagavudo é foda Sabe daqui meu Eu sei que você vai Mas é Mas bora Matar esse Easy aqui Oh Deixa eu Deixa eu te matar Oh caramba Oh caramba 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 Deixa eu te matar Mano Eu sou muito easy Pra morrer Oh Oh seu Zé Oh Zezinho É beleza Pode me matar Aí Eu vou falar Pro servidor Que você nunca Comeu meu 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 Minha comida Eu vou falar Vagabundo é foda Moleque Na moral Brasileiro É um bicho Filho da puta Aqui nós Aqui nós Entra em qualquer Mapa Mema Aqui nós É hardcore Meu irmão Rapidamente Estamos aqui De vermelho Só por causa Do não sei o que Lá Bora Você entendeu Velho Bora lá Bora Vamos Vamos logo Bora Hora do show Bora Hora do show Porra Vamos logo Aí ó Beleza Agora eu vou pegar Essa coisa aqui Se você não deixar O like Nesse vídeo Você vai ver A galinha já falou No começo Muitos Agora trollou Ah Bauzinho Delícia Olha esse baú Aqui Beleza Tem nada aqui Não Ok Nós faz o que nós quiser Aqui no servidor Que aqui nós é dono Mano Hoje não Hoje não Cê é louco Beleza Que que nós pega Aqui Essa coisa aqui Que eu não Eu esqueci o nome Porque faz 5 meses Que eu não jogo mais Então tamo junto 5 meses não Tô quase uma semana Sem jogar Esse bagulho aqui Oh Oh Nananã Oh Dona Maria Deixa eu macumbar Tua filha Não Para de colocar Bloco A sua vadia Ataca aí mesmo Vamos ataca 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 Oh 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 boca de pelo Para Não Mano Mano Até esse Filha da mãe Me mata Cara Beleza Você me mata Pode me matar A vontade Que eu gosto Que você me mata Então a gente Já volta Que eu cansei E Não sei né Então bora lá Mas então galera Esse foi o vídeo né Espero que vocês Tenham gozado Se você gostou Deixe seu like Que é muito importante Mesmo E Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E ativa o sininho né Porque Só assim Você vai receber Mais vídeos merdas Que nem esse E o pessoal Lagou Valeu Então tamo junto Mas então galera É isso né Falou Z Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri